Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver mais uma questão discursiva do IMEI de 2019 para a admissão em 2020. Então vamos lá! Vamos agora à questão número 7. Um recipiente de vidro contendo o gás tem uma lente convergente e uma fonte sonora presas a um suporte A, que desliza no trilho B a velocidade constante. Um face laser C, que ilumina o objeto D, forma apenas imagens reais nítidas por duas vezes em E, separadas por uma diferença de tempo Δt. Sendo que entre a formação dessas imagens chegam n beeps, pulsos sonoros de mesma duração, no detector F e n-1 beeps são emitidos pela fonte sonora. Considerando que o comprimento do recipiente é L e a distância focal da lente é F, determina a velocidade do som no gás. Essa é uma questão aparentemente difícil, porque envolve lentes, envolve movimento, envolve efeito Doppler. Mas, se você vai fazer a prova do IMEI, você tem que ficar ligado sobre a formação dessas imagens reais. Ele cobra isso com muita frequência. Sempre que você tiver uma lente e um objeto real, a uma distância fixa de um anteparo, você pode ter até duas imagens nítidas formadas sobre esse anteparo. Então, só vamos ilustrar aqui fazendo um pequeno desenho, objeto, lente e a imagem. Já que ela é real, a imagem vai estar do outro lado. E nós vamos escrever a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E, como nós sabemos que o objeto está a uma distância fixa do anteparo, nós podemos dizer que P mais P' é igual a L. Então, você pode isolar o P' nessa equação e substituir aqui. Vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre L menos P. Tiro o MMC, multiplicando cruzado, vai ficar L sobre PL menos P², fazendo a distributiva. Multiplica cruzado de novo, você vai ter uma equação do segundo grau. Observe que essa equação do segundo grau pode ter nenhuma raiz, caso o Δ dela seja negativo. Ela pode ter duas raízes iguais, caso o Δ seja igual a zero. E ela pode ter duas raízes reais, caso o Δ seja positivo. Nesse caso, como ele fala que se formam duas imagens nítidas, nós podemos dizer que o Δ é positivo. Então, se você fizer a Bhaskaras, você vai encontrar isso aqui. menos B, mais ou menos raiz de B² menos 4AC sobre 2A. Observe que tem um mais e tem um menos, porque, na verdade, são, de fato, duas raízes. Como ele fala o tempo para essa lente se mover entre as posições que formam as imagens, ou seja, tem um P1 e tem um P2, a lente vai se mover entre esses dois pontos, nós podemos calcular o ΔP para determinarmos a velocidade. Vamos chamar de P1 o que tem o mais e de P2 o que tem o menos, só para que essa diferença dê positiva. Eu botei aqui Δ só para facilitar a conta. Observe que o L sobre 2 corta, então vai ficar 2−Δ sobre 2, que é o próprio ∆Δ. E daí? Bom, e daí que se a gente tem o tempo, nós podemos calcular a velocidade dessa lente. E como a velocidade é constante, você pode utilizar que V é ΔS sobre ΔT. No caso aqui, o ΔS é o ΔP que a gente acabou de calcular. Finalmente, nós vamos usar a equação do efeito Doppler, porque como a frequência percebida está sendo modificada e a fonte está se movendo, a fonte está acompanhando a lente, ela está se movendo, então nós vamos ter uma mudança da frequência percebida por conta desse movimento relativo. Então, a equação do efeito Doppler é o ν'. Chamei aqui de ν para a gente não confundir com f, da distância focal da lente. é igual ao ν, que é a frequência original emitida, vezes V do som mais ou menos V do observador sobre V do som menos mais o V da fonte. Lembrando que o mais e menos aqui em azul é para quando eles estão se aproximando, o menos e o mais aqui em vermelho é para quando eles estão se afastando. Então, vamos substituir pelos dados que ele deu. Ele disse que o ν' é igual a n, que é a quantidade de bips que são recebidos, e o ν' é igual a n-1, que é a quantidade de bips que são emitidos pela fonte. V do som, o observador está parado, sobre V do som menos o V da fonte que está se aproximando. Então, nós vamos ficar, multiplica aqui cruzado, vai ficar V do som vezes n menos V vezes n, é que faz a distributiva, nV do som menos V do som. Observa que o nV do som corta, então o V do som é n vezes V. E o V a gente acabou de calcular aqui em cima, vale raiz de L2 menos 4FL sobre Δt. Então, essa daqui é a nossa resposta final. E a nossa resposta final.